São Pedro do Sul São Pedro do Sul São Pedro dos Arrosais Por não te esquecer jamais Sempre volto para cá Ando por plagas distantes Mas não esqueço um instante Dos campos do Chiniquá Nas águas do Yamanda Eu pesquei quando pia Caniciando um lamparim Braceei no Arroio Taquara E nas rostas Fisco e Vara Nas Vargas do Turupim São Pedro das Pedras Belas Cenário das Aquarelas Que pintam meu pensamento Por ti é o canto que trago E ao sorver mais um amargo Te entrego meu sentimento São Pedro dos Arrosais Por não te esquecer jamais Sempre volto para cá Ando por plagas distantes Mas não esqueço um instante Dos campos do Chiniquá Ando por plagas distantes Mas não esqueço um instante Dos campos do Chiniquá O church Eso é o orná Cancate Exager Exag Exager Exager